E é uma panda Solta o paredão Vou brotar na treta novinha, pega a visão De putas mania, vou chegar boladão Em menos de um minuto, vou te levar pro céu Eu vou te catucar e fazer o ayahuel Vou brotar na treta novinha, pega a visão De putas mania, vou chegar boladão Em menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o ayahuel Vadaoel, vadaoel Vadaoel, primeiro tu é bola Vou botar na treta novinha, pega a visão Te botar mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Adel El Vou botar na treta novinha, pega a visão Te botar mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Adel El Adel El, Adel El, Adel El, Adel El Primeiro tu rebola, depois senta no céu Adel El, Adel El, Adel El, Adel El Primeiro tu rebola, depois senta no céu Adel El, Adel El, Adel El, Adel El Primeiro tu rebola, depois senta no céu Adel El, Adel El, Adel El, Adel El Primeiro tu rebola, depois senta no céu MC PR, MC Pequeno E a sensação do paredão Chama na brazão Ó, ó, ó É pra tocar no paredão Geralmente É o Trabajo É o Trabajo É o Trabajo